E a polêmica interminável do VLT de Emanuel com o BRT de Mauro Mendes aterrissou nesta quarta-feira na Câmara Federal e teve um embate entre Emanuelzinho, o filho do prefeito, e o senador em exercício, Fábio Garcia, afiliado do governador. É que foi aprovada na Comissão de Viação e Transportes do Congresso Nacional uma visita técnica que irá analisar as obras empacadas do VLT em Cuiabá e Varzegrande. A proposta foi apresentada por um deputado do MDB do Rio de Janeiro, mas a articulação política ficou a cargo de Emanuelzinho, seguindo a risca, é claro, a orientação do pai Emanuel. Os deputados que integram a comissão irão vistoriar, provavelmente na primeira semana de junho, o Centro de Controle de Operações do VLT e toda a extensão da obra por onde passam ou deveriam passar os trilhos e ainda as trincheiras e os viadutos. Mas, só que antes da visita ser aprovada, teve uma briguinha nos bastidores da Câmara bem interessante. Emanuelzinho teria deixado vazar a informação de que a inspeção nas obras do VLT seria tema na Comissão de Obras Inacabadas do País do Congresso Nacional. O senador Fábio Garcia, então, foi para a reunião para evitar a aprovação e defender que a melhor solução é a implantação do BRT. Acontece que a decisão sobre a visita às obras do VLT foi tomada numa outra comissão, a deviação e transportes da Câmara Federal. Os parlamentares federais, além da visita de inspeção, também irão acompanhar o processo do VLT no Tribunal de Contas da União, que mandou suspender os preparativos para implantar o BRT, num pedido que foi feito pela Prefeitura de Cuiabá. resumindo tudo, nessa batalha dos herdeiros de Mauro Mendes e Emanuel Pinheiro, com uma boa dose, digamos assim, de esperteza, quem levou a melhor sobre o afiliado do governador foi o filho do prefeito, Emanuelzinho. A nota triste é que a politicagem barata continua em cima do empacado, corrupto e escandaloso VLT.